Esta semana, a UFPR foi sede do 2º Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Durante três dias, o evento reuniu no campus agrário as profissionais da educação de pelo menos 60 instituições de todo o país. A principal discussão é o acesso de indígenas, pretos, pardos, deficientes físicos e outras minorias. As políticas públicas afirmativas voltadas às garantias de direitos destes grupos foram intensamente discutidas. Está sendo um evento bastante importante, onde nós estamos pensando, discutindo e já reconhecendo quais devem ser alguns caminhos importantes para diretrizes do acesso. A UFPR foi uma das primeiras instituições de ensino superior do país a aderir ao sistema de cotas e teve sempre um papel pioneiro nas políticas de acesso ao ensino superior. Mais do que nunca dá para perceber o reconhecimento das demais instituições sobre o trabalho que a gente vem exercendo já. Para nós é extremamente significativo o fato de ouvirmos a avaliação de tantas universidades sobre o trabalho que executamos aqui na universidade e também conhecermos os diferentes trabalhos de norte a sul. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.